olá hoje nós vamos fazer decote em cacharrel essa é uma amostra apenas mas dessa amostra você faz numa blusa real aqui eu fiz canelado dois por um dois trabalhando um vago estou com três fios de industrial suponhamos que eu tenha chegado à altura de começar o decote é decote redondo o que que eu faço bom primeiramente você já deve ter feito a parte das costas então você tem a quantia de carreiras até o ombro aqui para mim suponhamos que faltem 20 carreiras para ombro para começar o ombro então quando eu chegar em 80 eu também faço o caimento de ombro porque cacharrel também precisa de caimento também sei a quantia de pontos que eu deixei de ombro nas costas suponhamos que tenha sido 24 então essas 24 agulhas aqui eu estou com 81 eu conto essas 24 como faz-se em blusas feitas somente na máquina mas eu não conto apenas as que estão trabalhando eu conto também aquela que está lá em espera porque ela corresponde a pontos aqui da frontura então separo essas 24 agulhas 24 agulhas corresponde a essa aqui essas todas tanto na máquina quanto na frontura conto também oito que nós costumamos fazer para adulto um elevado no decote um redondinho no decote para arredondar o decote mesmo para que ele não fique um decote quadrado então conto essas 8 8 seria essa agulha aqui as demais eu já deixo em suspenso ou como eu estou bem centralizada eu já vou fazer a passagem das agulhas do centro da base do decote tanto desse lado quanto desse lado que me favorece daí eu colocar esse engate com o peso aquele peso pequenininho que vai ajudando a ter firmeza nos pontos em que estou trabalhando porque esses demais vão ficar em suspenso então se eu sei que essas aqui são agulhas centrais conto também 24 do outro lado que é do ombro seriam essas mais 8 seriam essas aqui essas do centro eu já passo para a máquina passo o ponto para a máquina porque eu vou terminar com ele ali eu vou remalhar aí fica mais fácil fazer o restante e se for malha um e um canelado um e um e como é que eu faço a mesma forma se for malha aberta aquela em que todas as agulhas estão trabalhando da mesma forma aqui eu esqueci de deixar um fio desses que eu estou trabalhando para começar o remalhado então eu vou fazer o remalhado com um fio bem colorido isso na verdade não se faz faz-se sempre o remalhado com a mesma cor porém o esquecimento sabe como é eu vou tramar o ponto e fazer o remalhado com o transportador porque baixar agora a cama da máquina baixar a cama da frontura aqui e fazer o remalhado eu posso perder pontos então prefiro não fazer dessa forma faço com o transportador transporto o ponto para o lado trabalho com esse fiapo que eu separei aqui transporto para o lado trabalho para sobrar somente um ponto ali na agulha isso também é remalhar só que feito com o transportador e aí e aí e aí se eu estou com pontos em suspenso da máquina eu também vou erguer os da frontura porque afinal de contas esses todos não vão trabalhar como eu estou com pontos em suspenso o carro da máquina deve estar em suspenso e o da frontura essas duas asas na lateral também devem estar no H ou seja no suspenso de um lado e do outro do carro vou trabalhar com essas aqui preciso contar carreiras na próxima no próximo lado quando eu estiver fazendo aqui eu volto na carreira 60 para dar a mesma elevação mesmas carreiras que nós vamos fazer nesse lado de cá então sempre lembrar de voltar faço duas carreiras e vou usar o peso auxiliar aqui engato ele no lado se eu precisar engato no lado de cá também fiz duas carreiras agora eu vou diminuir não vou remalhar eu vou diminuir na lateral primeiro passo um da frontura para a máquina e da máquina eu puxo para o lado diminuir um ponto duas carreiras diminuo novamente e esse da frontura eu puxo mais para cá duas carreiras diminuo na frontura e na máquina isso porque eu estou fazendo dois por um se eu estivesse fazendo um por um era diferente a o transporte digamos eu estou aqui com essa posição um por um eu trago primeiro só da máquina depois na outra carreira só da frontura malha aberta também são dessa mesma forma que fazemos aqui diminuo da máquina e da frontura lembra dos 24 pontos pois é eu tenho que cuidar para não passar esses 24 porque o ombro das costas precisa ser do mesmo tamanho que o ombro da frente aqui ficaram três agulhas juntas faço essa carreira agora só transporto ela para cima porque a configuração dois por um tem que obedecer aqui mesmo que essa agulha aqui vai ser engolida na hora do acabamento porque o acabamento é colocado ali mas eu prefiro já deixar ela certa para não dar um defeito chego na carreira eram 20 chego na carreira 80 e começo o ombro elevar o ombro eu vou elevar de quatro em quatro quatro agulhas em suspenso aqui o carro está em suspenso frontura também em suspenso faço duas carreiras elevo novamente duas quatro quatro agulhas a mesma coisa aqui e para tirar do suspenso baixar e baixar ou usando o transportador baixar todas descendo o carro para a direita ele trabalha tudo para eu fazer o outro lado eu preciso remalhar aqui para eu remalhar preciso transportar para a máquina fica mais fácil mais ágil o remalho remalhado então transporto os pontos para a máquina e remalho transporto vou deixar esse início esse primeiro ponto aqui preso nesse toquinho nesse toquinho para ele ficar melhor para a tensão desse remalhado ficar maior transporto refaço o ponto bem folgado não apertado porque isso aqui é um canelado então o remalhado em cima não pode ser justo o o o e e e e e e e e remalhado o primeiro ombro volto as carreiras para carreira 60 que foi onde eu comecei o decote tiro o carro do suspenso porque agora eu só vou trabalhar com essas agulhas aqui nada mais em suspenso acerto o peso embaixo e vou para a esquerda faço duas carreiras começo a fazer novamente as diminuições do decote são oito pontos que eu vou diminuir no decote oito pontos chego em 80 carreiras aqui novamente eu tenho esse ponto a mais 80 carreiras começo o ombro agora sim coloco em suspenso novamente o carro tiro do suspenso transporto para a máquina todos os pontos da frontura e remalho essa é a parte mais fácil de fazer do que a anterior porque eu não tenho tantos pontos em suspenso e eu consigo trabalhar melhor eu vou transportar e já fazemos a gola e aqui o decote ficaria mais bonito se fosse da mesma cor aqui mas eu esqueci de deixar o fiapo então me perdoem o decote não posso fazer um decote para a blusa muito decotado muito para baixo um decote não tem como fazer e colocar gola porque senão vai ser um defeito ela puxa para cima esse é um decote para adulto suponhamos que essa seja uma blusa adulto eu tenho mais pontos do que isso numa blusa adulto 80 pontos que é o que nós tínhamos aqui na base é pouquinho mas como é foi somente uma amostra numa blusa adulto normalmente você tem mais pontos cento e cento e dez pontos de depois da cava então teria mais pontos também aqui no ombro porque este é um ombro curto a base do decote está boa não posso deixar um decote muito largo na base e pouco ombro porque senão a gola também não se assenta isso são detalhes que parecem bobos mas que fazem a diferença porque às vezes a gente esquece desses pequenos detalhes certo para fazer a gola não dá para pôr os pontos novamente porque aqui foi remalhado e a parte de trás também deve ter sido remalhada então eu prefiro fazer gola avulsa e costurá-la depois fazer terminando com tubular e colocar costurando depois então todas as imperfeições aqui das diminuições desse remalhado todas essas imperfeições vão ser encobertas pelo tubular numa gola adulto gola rolê ou gola olímpica para adulto eu coloco entre cento e vinte e cento e trinta pontos aqui eu só pus oitenta porque é uma miniatura o início é normal porém se eu vou fazer uma gola olímpica é aquela que dobra é aquela que vira a regulagem não pode ser muito grossa não pode a regulagem não pode ser igual a da malha porque ela não teria flexibilidade aqui em cima então eu aumento um pouco a regulagem se ela for se ela for olímpica se ela for para ser dobrada caso a gola seja rolê ou seja simples ela chegue lá na eu começo ela assim e termino com tubular e ela fica em pezinho simples eu posso fazer na mesma regulagem que foi feito a malha aqui eu usei na regulagem dois para três fios então regulagem dois para mim essa malha está bem grossa bem firme vai pesar bastante então todas essas são considerações eu usei na regulagem dois se você quer fazer uma malha assim que ela ceda mais que ela estique mais coloque na três por exemplo faz um teste faz uma amostra e veja como é que ficou essa elasticidade se não ficou muito molenga ou muito apertada porque também depende de máquina para máquina o acerto da regulagem certo eu vou fazer uma gola rolê na mesma regulagem que eu fiz aqui regulagem dois início normal pus o pente primeira carreira parte e pr levantado dou o zig baixo pr desligo o parte e faço uma quantia razoável de carreira rolê eu costumo fazer 30 carreiras mas ela pode ser 20 ela pode ser 16 ela pode ser 40 quantas carreiras você quiser de rolê só que ela não vira fiz 24 carreiras operação agora chamar todos os pontos para cima esses que estavam formando a gola faço duas carreiras ele pega todas as agulhas agora eu coloco primeiro pr levantado primeiro parte acionado aumento a regulagem para cinco eu estou fazendo três fios se você está fazendo dois a regulagem é menor e vou fazer seis carreiras da máquina seis carreiras na frontura ou seja 12 carreiras quebra o fio e passo linha de outra cor aqui uma quantia razoável também de linha de outra cor e para tirar da máquina sempre desligue a parte desliga pr tira pente tira pente tira pente e para tirar pente tira pente tira pente tira pente tira a pente tira pente tira pente abaso врем só que dependent personaliza na mídia tão exigente e com parte fique uma o acabamento tubular, 12 carreiras, são seis na frontura, seis na máquina é o suficiente para acomodar bem qualquer decote ali muito curto, menos do que seis carreiras, ficaria difícil inclusive para costura assim ele acomoda e limpa o trabalho do decote isso é feito, esse tubular aqui é feito assim não só para cacharrel mas para todo o trabalho que você queira fazer uma gola ou rolê como essa que é curtinha ou olímpica também então, o que fazer agora? costuro as duas laterais da gola ela precisa ser colocada fechada, fica mais fácil para você acomodar então, costurar a gola, ela fica fechada aqui são 80 pontos, não é uma gola padrão, isso é só uma amostra gola padrão para adulto entre 120 e 130 pontos então, ela seria mais pontos aqui costuro também os dois ombros, ombro das costas com ombro da frente depois, abro a peça sobre a mesa, abro a peça, acomodo ela sobre a mesa e ajusto a gola ali com alfinetes, eu vou acertando uma das costuras fica no ombro, não fica atrás uma das costuras eu costumo deixar no ombro acerto um alfinete no ombro, outro alfinete no outro ombro e vou acertando no meio do decote, no meio das costas ajusto essa parte toda do decote para dentro alinhavo toda a minha volta e depois eu vou costurar os pontos já mostrei em vários vídeos como fazer essa costura eu deixo na descrição como fazer a costura invisível aqui primeiro no lado, no lado direito primeiro e depois no lado avesso da blusa isso para terminar um acabamento perfeito ela vai estar costurada, alinhavada vou fazendo essa parte da frente primeiro descendo, costurando, não tiro barra limpa alguma só vai ser tirada a barra limpa depois que tudo estiver costurado tanto no avesso quanto no direito limpo todo o serviço e depois tiro a barra limpa certo? então, nossa dica para hoje como fazer decote redondo para caixa réu para blusas caneladas como essa e também outros tipos de decote redondo que são feitos com a frontura malha aberta, malha fechada, com o trocador de cores é sempre feito dessa forma aqui isola o centro, que é a base do decote, faz um lado, faz o outro sempre diminui aqui, não põe em suspenso diminui esses oito pontos que são para decote adulto diminui e vai trabalhando até a altura do ombro faz o ombro, remalha, faz o outro normal também mostramos fazer gola rolê olímpica muda a regulagem, muda a altura e ela vira certo? nossas dicas para hoje bom trabalho!